Fala pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde de segunda-feira, começando a semana. Nesse frio aqui já dá para notar que está muito frio aqui em Santa Catarina e eu vim para um lugar mais isolado para a gente poder conversar, para entender todas essas coisas que estão acontecendo ali, bem difícil, não sei nem se é essa palavra que dá para falar, não tem nem como nominar isso, tudo o que está acontecendo no sul do país, no Rio Grande do Sul mais especificamente e agora também em Santa Catarina. A gente está vendo todas essas dores de parto começarem a acontecer e eu creio que o Brasil não tem a dimensão de tudo o que está acontecendo. Tem, eles não conseguem. O pessoal só consegue ver a grande maioria, infelizmente, é pela mídia que é tradicional, conhecida de todo o país aí, a popular é de louco, o pessoal sabe. E é muito difícil, muito, muito difícil, é quase impossível, pessoal, para influenciadores grandes terem uma, vamos dizer, terem voz contra esses caras. Os grandes, imagina os pequenos como que é difícil. Imagina como que deve ser difícil. Eu sei por mim aqui, pelas coisas que eu falo, que os governantes agora, eram muitos deles se fazendo de vítima, tiveram muitos anos para resolver várias questões. A grande enchente de 1941 em Porto Alegre é o maior de todos os exemplos. Em 1941, quase 100 anos, 80 e poucos anos para resolver uma questão que já poderia ter sido resolvida, várias administrações passaram por lá e não fizeram absolutamente nada. E eu não estou falando de política, pessoal, estou falando de humanidade. Eu estou falando de quanto que essa galera aí se considera rei e trata todo mundo literalmente como plebe. É inacreditável. E o pior, que o povo agora, os que estão conseguindo acordar e estão vendo que é todo um teatro, um grande teatro, o povo está acordando, o povo gaúcho está acordando. Não parem, não parem, não parem. Tem muita gente no Brasil que quer ajudar o Rio Grande do Sul. Tem muita gente que não está conseguindo passar para o Rio Grande do Sul porque quer ajudar. E você sabe em todas as coisas que estão acontecendo. Está sendo levantado um ministério aí agora que, tipo, não, não é possível. Esses caras estão falando um monte de coisa que não tem nada a ver e tal. Esses caras, no caso, nós, que estão nos levantando contra esses governos satânicos que estão atacando o povo. E o povo simplesmente cansou. O povo cansou. São anos e anos e anos e anos de atrocidades contra o povo. Isso aí é inacreditável, cara. É inacreditável. Mas ainda tem o povo que não adianta, pessoal. Tem gente que não adianta, que é gado mesmo. É gado, gado mesmo. Gosta de sofrer na mão de político. E defender o político e não o povo. Isso é inadmissível para mim. Hoje, eu fui numa live lá do governador do estado do Rio Grande do Sul. Perguntei algumas coisas para ele. É óbvio que não responde nunca, né? Porque não vai ver. É inatingível ali. E inacessível. E aí, tipo, a moça lá que começou a me atacar. Olha só. Olha só. Tu está cobrando dele, mas que mensageiro do evangelho que tu é? Porque está no nome do canal, do meu nome de perfil. Que mensageiro do evangelho que tu é? Nós temos que ser pacíficos. Aí eu falei, com certeza não sou mensageiro do evangelho que te ensinaram. Pode ter certeza disso. Eu sou o mensageiro do evangelho de Jesus Cristo. De Ahushua, Amashia. O filho de Deus. E não esse evangelhozinho porco que enfiaram dentro do cérebro de vocês aí. Enfiaram com ela abaixo. O sistema. O sistema. Matou o nosso Salvador. Entendeu? O sistema. Esse mesmo que vocês defendem. Esse mesmo que vocês vão lá. De quatro em quatro anos levantar um candidato a favor da família. E dos bons costumes. E ele caga para os bons costumes. Ele vai lá. O que ele faz? Ele tem maus costumes. Piada, cara. É uma piada. Nesse momento, eu vou dizer para vocês, pessoal. Vou dizer para vocês. Aqui está tudo vazio. Aqui está tão bom de fazer vídeo. Olha só que bacana aqui. Vamos mudar de cenário agora. E ir voltando para casa. O povo tem que entender que esse é o momento de cobranças. Ah, mas nós temos que ajudar sim. O povo tem que ajudar o povo. Que é o que está acontecendo. O povo tem que ajudar o povo. O povo tem que ajudar o povo. Pensa nisso aí. O povo não tem que ajudar o faraó. O faraó ajudou o povo. Pensa aí. Hã? Não, né? Pois é. Ano passado, eu vou contar uma pequena experiência aqui. De quem não conhecia o meu canal. Ano passado, eu morava na cidade do Cará, no Rio Grande do Sul. Na divisa com o Santo Antônio da Patrulha e Osório. E aconteceu ano passado. Uma enchente horrível. Destruiu a cidade. Foi matéria nacional. E o governadorzinho, aí ele foi lá, molhou o sapatênis dele. Lá na lama, no lodo. E falou que ia ajudar e não sei o que, não sei o que. Muita gente perdeu casa, pessoal. Eu conheço pessoas lá. Que perderam casas. Perderam mercado. Entendeu? Então assim, ó. E tudo continua a mesma coisa. Cadê o repasse? Que tinha que ser feito pro povo. Cadê? E hoje eu tive que ver o governadorzinho popular Dudu Milks e dizer, ó. Só porque o Lula disse que 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 tá sendo repassado 51 bilhões de reais pro Estado não quer dizer que está passando repassando 51 bilhões pro Estado. Pensei, cara. Não sei, mas esse cara tá falando grego, cara. Não sei, porque eu não tô entendendo. Eu pensei, será que eu sou tão burro assim, cara? Ele, não, mas isso aí são questões de subsídios. Não tem nada a ver. Pensei, cara. Aonde que vai o dinheiro do povo, pô? As pessoas têm que se indignar. Chega, pessoal. Chega. Chega de apostar nesse pessoal aí. E eu vou falar uma coisa que as pessoas vão me chamar de maluco. Agora, tá? Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E tudo ele fará. Ah, Maurício. Essa é uma ideia muito louca. Não, a gente não pode ficar nisso. Pessoal, entendam? Acabou. Acabou, pessoal. Entendam isso? Acabou. Esse jogo aqui, ó. Esse jogo que vocês estão vendo aí. Eles ganharam tempo com a nossa legalidade. Muito da nossa legalidade. A minha, da tua, de todos nós aqui. Porque muito tempo a gente foi idólatra. Idólatra. Se não foram antes, estão sendo agora. Ou serão. Por quê? Porque eu não estou falando que tem que buscar o governante aqui. Porque esses aí, ó. Pessoal que vai acreditar em monarquia. Ah, olha só. Ah. A monarquia britânica. Blá, blá, blá. Pessoal, cara. Meu. É inacreditável, cara. Essas pessoas, elas nem creem em Cristo. Essa que é a realidade. Elas nem creem. Porque elas querem um rei aqui. Aqui, cara. Elas repetem o que o povo lá da fronteira ao sul do Líbano faz. Até hoje. Eles querem um rei aqui. Aqui. Inacreditável, cara. Inacreditável. Então, eu jamais vou ficar pregando a bandeira política que eu estou vendo aí. Muito se aproveitando agora em relação a isso. e batendo batendo política, cara. Ah, que esse lado é o melhor. Esse lado é o melhor. Estão todos loucos, cara. O que vocês estão, sério? O que vocês estão pensando? Como que as pessoas, elas elas ainda caem nesse nesse papinho furado aí. Meu. É inadmissível essas mesmas pessoas que ainda acreditam em um lado. Elas escolhem o lado. Essas mesmas pessoas o que elas estão fazendo? Elas estão levando outras pessoas para esse lado. E estão dizendo que é o correto. Olha lá. Está passando um helicóptero agora. Eu acho que vocês estão ouvindo aí. Se dá para ouvir. O helicóptero enganchou essa fronteira aqui. Acho que vamos lá para ele. Façam um helicóptero os bombeiros para lá em direção a Torres Rio Grande do Sul. Lá está tenso. Então por que eu estou falando isso agora aqui, pessoal? A gente não sabe exatamente quanto tempo que a gente tem. A gente não sabe quanto tempo que a gente tem. Então presta atenção no que eu vou falar. Entrega todos os teus caminhos ao Senhor. Todos, todos, todos. Confia nele. Por que eu estou falando isso? Porque logo, logo depois esses governantes que vão ter que ser derrubados, todos eles, e vai vir o anti-messias. E o povo, a grande maioria vai adorar o anti-messias. Até os que estão dentro de templos. Por isso que eu estou falando. Larga-se a idolatria de mão porque os governantes não vão resolver nada. Quem vai resolver é o anticristo. Ah, mas Deus não vai permitir. Paga para ver. Paga para ver. Volta na história e vê se Deus não permitiu tanta coisa horrorosa com que a gente quis isso. Não bota na conta de Deus o que não é. Ele permitiu e vai permitir coisas terríveis agora. isso está escrito, pessoal. Como pôr desejando. Isso está escrito. Então acordem. Acordem para a realidade. Chega de idolatria política bizarra que vocês estão tendo aí. Estão dormindo. É inacreditável, cara. Olha isso aqui. Se é um... Olha isso aqui. Olha desse outro lado aqui. Isso aqui é uma rua, pessoal. Isso aqui é uma rua. Quando em um país aí que... que é sério, tá? Que não tem essa roubalheira que tem no Brasil. Quando que vocês vão ver uma coisa dessas? Agora que vai ser tudo resolvido, é isso? Pensa. Pensa muito bem aí no que tu vai escolher agora pra tua vida. Pensa muito bem. Tá? Por quê? Porque o anti-messias ele vai vir ali agora. Entendeu? É logo em seguida. Não é o nosso salvador vai vir antes. Não. Quem está dizendo isso é mentiroso. Ele não vai vir antes. Todas as coisas terão que acontecer. Certo? E tu te... Que dê tempo de tu te converter. De tu entender o que que é o Evangelho. Confia todos os teus caminhos ao Senhor. Todos. Não é um nem dois. Todos os teus caminhos. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui são ruas, pessoal. Ontem essa rua aqui ela estava cheia d'água aqui. Dos dois lados. Aqui tem uma valetinha. Ó. Aqui, ó. Aqui tem uma valetinha. Deixa eu ver se consigo. Puxa a vida. Ali, ó. Tem uma valetinha ali. Todas essas coisas acontecem no Brasil aqui e coincidentemente a Rio Grande do Sul Santo Catarino alguns pontos do Paraná né as coisas estão começando a acontecer pessoal. Então começa a entender que esse pessoal aí não é teu amigo. Entende isso? Tem influencers grandes aí que estão defendendo ó porque o Estado não sei o que repensa repensa se ele é tão grande assim se ele não está sendo bancado pelo Estado para fazer a tua cabeça. Pensa aí. Pensa aí. Não estou me colocando em papel de canal pequeno. Não, não, não. Não é? Eu nem ligo para isso aí. Estou dizendo que será que eles não estão bancando esses caras grandes aí? A gente sabe que sim, né? Mas eu estou instigando as pessoas a pensar será que eles não estão bancando esses caras aí a incentivar e influenciar as pessoas? Pensa aí. É uma boa questão para pensar já que não que eles acostumaram a não pensar né? Então o que eu estou fazendo agora é estimular a repensar algumas questões aí, tá? Deixa o teu like nesse vídeo aí compartilha comenta aí que é extremamente importante o comentário que é aí o comentário aí embaixo que muitas pessoas recebem esse vídeo aqui se puder dar aquela colaboração aqui abaixo aqui nos pontinhos aqui que tem do lado para compartilhar ali com o nome Deus valeu demais colabora se tu puder aí que seria isso esse é o vídeo de hoje espero que todos tenham gostado que tenha acrescentado no vídeo de vocês até amanhã às 9 horas da manhã mais ou menos 9 e meia vocês vão se ver amanhã então bom dia boa tarde boa noite que eu lhe abençoe a todos